Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixar meu colchão Ela é proanarte de pentelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se fossem eu não quero viver mais não Me diz Deus o que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher te faz isso Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento Põe as bombas Qualquer coisa que aumente A veste bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente Ardeu Acendi Até sem luz dá pra me enxergar o lençol Fazendo como o glu É pena eu sei Amanhã já vai me ar se aguente Que lá vem chuva quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Eu me apareceu Eu me apareceu Eu me apareceu Eu me apareceu